Fala pessoal, vou mostrar pra vocês um novo explorador de arquivos aqui para o seu Windows um pouco mais moderno, tá? Ele é bem simples e bem bacana. Então, bora lá para o vídeo. Lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo, tá pessoal? Vamos lá, estamos aqui no Windows 10, vocês podem testar no Windows 11 também. Você abre o link que deixei aqui na descrição e vai ser o Explorer. Simples assim, tá pessoal? Ele é bem bonito, tá? Então, vamos aqui para cima. Você aperta aqui em Downloads, né? Apertou. Vamos aqui para baixo. Você aperta aqui em Assets, né? Ativas. E aqui vocês podem baixar aqui para a versão Windows, tá? Vamos baixar aqui o .ms. Clicou aqui. Vai baixar. Vamos clicar aqui em Abrir o arquivo. Ok, está preparando a instalação. Aperta em Next. Aceitar temos. Next. Next. Instalar. Vai pedir aqui para você permitir, né? Como administrador, você permite. Aqui você clica em Sim. E já mete o dedão no gostei, inscreve no canal, ative o sininho aí, comente no vídeo que se ajuda demais no engajamento do vídeo e do canal, tá pessoal? Ok, terminou de instalar. É bem rapidinho também. Você aperta aqui em Finalizar. E show de bola. Vamos aqui no menu Iniciar. E aqui vai estar o Explorer, ok? Você aperta sobre ele. E olha só como ele é bonito, tá pessoal? Pode ser que a primeira vez, quando você abrir ele, ele demore um pouquinho, tá? É só você aguardar. E show de bola. Esse aqui vai ser o seu novo explorador de arquivos, tá? Como você abriu ele aqui, ó. Vocês podem clicar com o botão direito do mouse sobre ele e fixar aqui na barra de tarefas. Então vocês podem utilizar ele ou a versão padrão aqui do Windows novamente, caso você queira, né? Então, vamos lá. Ele é bem simples. Aqui tem o estilo Mac, né pessoal? Vocês podem minimizar, ok? É maximizar ou fechar ele aqui, ó. Ou utilizar os atalhos, né? Como vocês podem ver ali aí. Vamos abrir novamente. E show de bola. Aqui vai mostrar os seus favoritos, né? Pra vocês colocarem. Página inicial, recentes, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas, vídeos e lixeira também, tá? Aqui unidades, né? Seu disco local C, o SSD, disco local D e disco local E, caso você tenha. Beleza? Aqui vocês podem criar abas, ó. Aperta no maisinho e vai abrindo várias abas aqui. A primeira aba que vocês podem abrir, por exemplo, documentos. Só dar um duplo clique. A segunda aba vocês podem abrir fotos, ok? A terceira, músicas. E a quarta vai abrindo outras coisas também, tá? Por exemplo, disco local C. Olha só que bacana, galera. Bem bonito, né? Aí vocês podem deixar abertos aqui. Aldiris, e se eu fechar e abrir novamente? Vai continuar abertas as abas? Não sei. Vamos testar. Fechei aqui. Vamos abrir novamente. Não continuou com as abas abertas. É uma pena, tá, pessoal? Mas, talvez tenha alguma configuração, ok? Aqui vocês podem escrever, né? Voltar e avançar. Reload, pra vocês atualizarem a página. E aqui vocês podem pesquisar, tá, galera? Bem legal. Vamos aqui em configurações. Olha só que bacana como abre as configurações, essa animação, tá? Aqui tem a parente. Aqui vocês podem colocar padrão Windows, Light, né? Deixar na cor branca. Dark, Light Plus ou Dark Plus, tá? Vocês podem escolher aí, ó. Dark Plus ficou bonito, né? Fontes. Vocês podem alterar as fontes aqui também. Tem um monte de fontes aqui, ó. Uma porrada, tá, pessoal? Que vai puxar aqui do seu Windows. Tamanho da fonte. Janela transparente. Vocês podem ajustar como vocês querem. Legal. Vamos deixar como estava. Barra lateral transparente. Caso você não queira, você vem aqui, ó. Desmarca. Ok? Barra superior transparente. Vocês podem ativar também. E barra espaço de trabalho transparente também. Vocês podem deixar tudo transparente. Olha só que bacana, galera. Efeito de transparência. Tem um blur. Acrílico. Esse aqui está bloqueado, né? Ou none, né? Vamos colocar aqui acrílico. Ok? Estilo de frame. Vocês podem deixar como está. Visualização de arquivos. Reprodução automática de arquivos de vídeo como miniatura. Pode consumir mais memória RAM, tá? Mas tem essa opção também. Visualizar imagens ao passar o mouse por cima. Legal. Extrair ícone do arquivo .exe e transformar em miniatura. Ó, esse aqui é bacana, hein? Mostrar imagem em miniatura. Layout de arquivo padrão. Espaço de trabalho também. Legal, né? Que tem preferência também, tá, pessoal? Esconder arquivos ocultos. Hide system files, né? Para vocês ocultarem arquivos do sistema. Ok? Ordenar diretórios juntamente com arquivos. Detectar mudança de unidade. O próximo aqui, alterar automaticamente o arquivo de visualização, né? No preview. O próximo aqui, clicar duas vezes para abrir itens na seção da barra lateral. O próximo, clicar duas vezes para abrir na seção inicial. E o próximo, clique duas vezes para abrir pastas ou arquivos. E, por último, na inicialização, criar novas abas, né? Ou continuar na última seção. É aqui, ó, galera. Achei. Então, podemos voltar. Se você abrir aqui, por exemplo, documentos, duplo clique ou downloads. Se eu fechar o nosso explorador de arquivos aqui, o nosso novo, né? Podemos voltar. Vai abrir aonde que você parou. Olha só que bacana. Documentos e downloads. Então, essa aqui é o seu novo explorador, tá, galera? Bem bonito. Achei bem simples também e bem intuitivo, tá? Tem algumas coisas que estão em inglês ainda, tá, pessoal? Mas, dá para se virar. Espero aí que você tenha gostado. Valeu, falou.